Estamos de volta com o Jornal RS. Em um dos prédios mais conhecidos do Rio Grande do Sul, a Galeria do Rosário, localizada no centro de Porto Alegre, foi atingida por um incêndio. O incêndio começou no 17º andar e as chamas logo foram controladas. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida e encaminhada ao hospital de pronto-socorro. Algumas horas depois do incidente, as atividades na Galeria voltaram ao normal. Bom, agora vamos saber qual será a previsão do tempo para as cidades de Caxias, Cruz Alta, Esteio e Farroupilha. Legenda Adriana Zanotto E um estudante da Universidade Fevalli foi premiado em um concurso mundial em designer. A reportagem é da TVNH. Vinícius Wilbert, aluno do curso de design da Universidade Fevalli, recebeu um prêmio no concurso Um Talento para o Calçado, realizado pelo Cercal, o Centro Escola Internacional do Calçado, localizado na Itália. Entre os 10 designers premiados no concurso, Vinícius foi o único brasileiro. A premiação, que é realizada anualmente, tem como objetivo estimular a criatividade de jovens designers de calçados do mundo inteiro. A edição desse ano do concurso teve como temática o esporte chique. Vinícius, que é formado pelo curso técnico em design de calçados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, conquistou a quinta posição no concurso. O projeto do estudante foi elaborado em quatro modelos diferentes, sendo todos ligados pela mesma temática e conceito. O Exército faz a apresentação para evitar doenças. Cuidados com esforços físicos são uma das principais orientações dadas durante o treinamento. A reportagem é da TV São Léo. Militares têm instrução de prevenção no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Batalhão da Serra, em São Leopoldo. O objetivo do encontro foi alertar sobre a síndrome caracterizada por danos à musculatura esquelética. O 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, o Pintz, o Batalhão da Serra, promoveu a instrução de prevenção à rabdomiólise, na última semana, que foi ministrada pelo Tenente Rafael Távora. Ele apresentou uma palestra que foi dirigida aos oficiais e sargentos, com a finalidade de alertar os militares sobre os riscos, sintomas e formas de evitar o tratamento da rabdomiólise. A ação fez parte do programa de combate à rabdomiólise induzida por esforço físico e pelo calor na força militar, implantado pelo comando do Exército desde 2010. O Exército informou que há uma forte relação entre a doença e a atividade intensa e prolongada a que são submetidos os militares durante algumas instruções ou durante exercícios físicos. A privação da água, as condições adversas, o clima e a umidade, também o calor, agravam ainda mais a situação de quem passa por esforços físicos. O uso de alguns complementos alimentares, prática também bastante utilizada, por sua vez pode provocar a retenção de água nos músculos, E agora você acompanha uma reportagem da TVNH sobre a esquizofrenia. Delírios, vozes e visões de seres imaginários. Esse é o quadro de uma pessoa que sofre de esquizofrenia. É comum também que ela passe por períodos de apatia e desordem de pensamento, com alterações de juízo, falsas ideias de perseguição e dificuldade em se relacionar. Conversamos com um psiquiatra que relatou um pouco sobre a esquizofrenia, tratamento, o que causa e afins. Esquizofrenia, o termo esquizo, vem de divisão em dois, quer dizer, é uma pessoa desintegrada. É uma síndrome psiquiátrica, é uma síndrome, é um conjunto de vários sintomas. Existem vários sintomas, a pessoa para ser esquizofrênica não precisa ter todos eles. Mas é uma síndrome que atinge 1% da população geral e os sintomas mais proeminentes são um isolamento social. A pessoa tem, principalmente no seu pensamento, ela tem uma desagregação ou tem delírios, ou tem alucinações, no sentido auditivo, visuais. É uma pessoa que, se for ver, quem vê de fora, é uma pessoa que parece mais estranha, mais isolada. E isso é um diagnóstico que já aparece no início da fase da adolescência, da idade adulta. O que causa a esquizofrenia? As causas da esquizofrenia são... não existe uma causa única. Isso é importante que fique claro. Ela é... tem a genética, está presente, porque a gente vê na família várias pessoas que têm o quadro e que acabam... pessoas que herdam de seus ascendentes. E também é o meio social, o meio familiar, e é um conjunto de fatores. E na equação final, o resultado acaba sendo um quadro de síndrome, onde a pessoa tem esse quadro, ela vai ficar sempre com ele, né? Existem formas de atenuar os sintomas, as crises, mas é uma pessoa que estruturalmente acaba tendo esse quadro. O uso de drogas pode iniciar ou agravar a esquizofrenia? Se sabe que o uso da... sim, que o uso da maconha, né? Ele pode desencadear um quadro esquizofrênico em quem tem a genética já suscetível. Então, a pessoa tem lá um gene na família, mas ele não está se manifestando, a pessoa tem sua vida normal e aí ela começa com essas drogas, principalmente a maconha. Outras drogas também podem, né? Mas a maconha é onde foi mais estudado isso. E sim, pode desencadear um quadro ou acelerar um processo que já estava acontecendo. Como funciona o tratamento e quais as consequências se não tratado e se existe um tratamento para uma cura 100%? Cura na esquizofrenia, a priori, não existe, tá? O que existe é um controle dos sintomas. O controle dos sintomas seria no sentido de poder dar uma maior capacidade da pessoa se manter... da sua família, sem risco, né? Porque esses sintomas podem gerar quadros de agressividade, esses delírios podem ficar intensos a ponto da pessoa ficar totalmente agressiva ou não cuidar bem de si mesma, no sentido de higiene, não ter... Essa desintegração toda que ela fica de si mesma pode gerar esse quadro de atrapalhação e o tratamento vem para poder trazer, assim, uma rotina adequada à pessoa, ao meio social, não sei se assim. Mas ela nunca deixa de ser... de ter sintomas... Sim. Então, é difícil uma pessoa esquizofrênica viver na sociedade bem ou se adaptar, adequar? Depende do quadro, né? Se é uma esquizofrenia mais grave, geralmente, quando o curso, assim, com um tempo maior de não tratamento, as crises não tratadas no passado podem degenerar, né? A pessoa, né? Mentalmente falando. E ela acaba, às vezes, se tornando... Não consegue mais ter um raciocínio, não consegue mais ter uma habilidade social. E, às vezes, são quadros irreversíveis, que a gente só controla os sintomas mais graves. Mas existem tipos mais leves e a esquizofrenia paranóide é uma delas, onde a pessoa tem uma alteração de pensamento, uma tendência mais desconfiada de pensamento. Mas ela consegue ter um trabalho, às vezes, com não tanto envolvimento social, consegue se adequar, consegue, às vezes, até ter família. Como a gente pode convencer uma pessoa com sintomas de esquizofrenia a se tratar? Uma pergunta boa, né? Às vezes, demora um pouco até a pessoa poder se dar conta, né? Ela precisa entender, assim, que aquilo que ela tem está gerando algum tipo de desconforto para ela. Mas ela precisa se dar conta disso. Mas é muito comum, e no hospital, a gente pega mais os quadros onde as pessoas não aceitam, né? Os doentes não aceitam, ou eles... Não aceitam. E, às vezes, demora várias internações até a pessoa ver que não, mas a vida dela está complicada, está tendo que internar muito, tendo que ficar fora de casa, ou está arranjando muita briga. E, às vezes, demora um pouco até a pessoa se dar conta. Não é um tratamento fácil, envolve a família toda, né? E, às vezes, precisa ser feito barganhas até para se conseguir um tratamento. Medicações com poder de depósito, às vezes, até se lança a mão, né? A pessoa não ficar tomando todos os dias o remédio, já que ela também não consegue se organizar muito bem, né? Mas não é tão fácil, assim, a gente conseguir, em alguns casos, o tratamento voluntário. É difícil. Acaba vindo para a internação. A última pergunta. A esquizofrenia, ela tem alguma relação com a paranoia? Sim. Como eu falei, a esquizofrenia, ela tem... O principal foco da doença está no pensamento, que é o núcleo do ser humano, é o pensamento. A esquizofrenia é como se fizesse uma desintegração nessa área, né? E, quando a gente tem uma desintegração do pensamento, O que acontece é uma cisão, às vezes, da realidade. Então, a realidade interna, cindida, separada, coloca as coisas ruins da pessoa no lado externo e ela retém só aquilo que ela considera bom e aquelas coisas ruins do lado externo ameaçam. Então, é uma pessoa que está sempre tensa, perseguida, e é um sintoma relativamente, quase 100% dos casos, quando já não está desagregado, né? Quando tem uma agregação, ela existe através dessa desconfiança com o meio, mas é um sintoma, assim, muito comum. Ele norteia, muitas vezes, o diagnóstico. Se não tem outros sintomas, ele configura bastante o diagnóstico de esquizofrenia. Até tem o nome esquizofrenia paranoide. É uma das classificações que ela tem, né? Mas, claro, que isso também, a gente não pode ficar agora achando que é esquizofrênico porque tem as desconfianças e tal. Em Santa Vitória do Palmar, motorista escolar é preso embriagado. A Polícia Federal foi quem flagrou o homem que dirigia um ônibus escolar com 12 alunos de uma escola municipal. O teste do bafômetro mostrou um índice de 53 miligramas de álcool por litro de sangue, que é bem acima do que é considerado um crime de trânsito. O motorista foi encaminhado à delegacia, pagou uma fiança de um salário mínimo e foi liberado. E esse foi mais um Jornal RS. Eu vejo você amanhã. Até mais!